Pessoal, vamos falar sobre a situação no Twitter, né? Foi liberada a segunda parte dos arquivos do Twitter que mostram os mecanismos de shadow ban, exatamente aquilo que o Twitter falou que não fazia, explicitamente falou que não fazia, agora a gente sabe que faz. Vamos entender o que eles estão dizendo aqui, a interferência disso na eleição que é importante e um outro ponto que eu quero trazer aqui também que é o seguinte, o Elon Musk não está se arriscando mostrando essas coisas no sentido de que alguém afetado por essas malversações do Twitter pode entrar na justiça contra o Twitter e aí ele vai acabar se ferrando com isso porque o Twitter agora é dele, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Sindicato do Capistão, Triple J.P. Costa e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem acompanhado essa novela do Twitter Files, dos arquivos do Twitter, né? Saiu a primeira parte, a gente fez um vídeo sobre isso, explicando como é que era a questão toda da proteção dos democratas na eleição de 2020, o caso do Hunter Biden que acabou sendo escamoteado não apenas pelo Twitter, mas por várias mídias sociais, só que a gente viu que isso aconteceu de forma explícita internamente, né? Depois eu fiz um outro vídeo também falando sobre o adendo a esse primeiro Twitter Files, falando sobre o advogado dos democratas que trabalhava dentro do Twitter e estava impedindo acesso ao pessoal, uma coisa que realmente não dá pra entender, eu vou deixar o link desses dois vídeos anteriores aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se inteirar da história até aqui, né? Pois bem, e ontem a Barry Wise, que é uma jornalista muito conhecida lá nos Estados Unidos, ela lançou a terceira parte, ou na verdade a segunda parte, porque o adendo, a outra parte foi um adendo à primeira parte, né? Não foi uma outra parte, né? Enfim, e qual que é a parte principal dessa história aqui é justamente a questão do shadow ban. Então, olha só o que ela diz aqui, a nova investigação do Twitter diz que o time de empregados do Twitter tinha várias backlists, então tinha várias listas de pessoas que eram proibidas de fazer determinadas coisas, que eram tratadas de forma diferente no sistema, né? Então, ela fala que originalmente você tinha essa... a ideia do Twitter era falar todo mundo com todo mundo, não devia ter nenhum tipo de proteção dessa forma, mas à medida que o Twitter foi crescendo, que mais gente usava o Twitter, acabou tendo uma... barreiras, né? Sendo criadas barreiras pra isso daí, né? Pois bem, aí o primeiro caso que ela mostra aqui é o caso do notor de Stanford, chamado Jay Baratshahya. Ele tava... ele tava argumentando na conta dele no Twitter que lockdowns prejudicam crianças. Olha que coisa, né? Eu falava isso também o tempo todo. Quase fui... quase tive meu canal cancelado no YouTube por conta de falar esse tipo de coisa. Lockdown é um absurdo, né? Mas enfim, eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui, não. De qualquer forma, o Twitter colocou ele numa trends backlist. O que que é... aqui, tá vendo? Esse aqui é a interface do sistema do Twitter para os empregados do Twitter. Então, os empregados do Twitter têm acesso a uma interface em que aparecem mais informações, né? Então, além do que você vê aqui de número de pessoas que segue, que é seguido, coisa e tal, tem um... uma coisa aqui que deve ser o número de pessoas bloqueadas, e o meu deve ser enorme disso aqui, porque eu bloqueio todo mundo mesmo. Então, além disso, você tem aqui um aviso que ele teve recentemente um strike, e que ele tá nessa blacklist de trends. Ou seja, os Twitter deles não podem ficar em trending topics. Eles não vão ser recomendados para muitas pessoas. E o strike count aqui, eu imagino que isso daqui é um número de strikes, né? Quando você recebe um abuso, um strike de abuso, esse número sobe, depois que passa um tempo, o número cai, né? Enfim, deve-se funcionar assim. Se você chegar a três strikes, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, até na justiça tem leis assim, se você chegar a três strikes, você recebe uma penalidade mais pesada, né? No YouTube, por exemplo, se você tem um strike no YouTube, você fica uma semana sem poder postar vídeo. Um segundo strike em 90 dias do primeiro strike, você fica duas semanas sem poder postar vídeo. E aí, se no intervalo de 90 dias você novamente tiver um terceiro strike, a sua conta é encerrada. Essa é a política do YouTube hoje em dia, né? Aparentemente, o Twitter tem uma política similar a essa com esse negócio de strikes aqui, né? Um outro caso que eles mostram aqui é do Bongino Show, do Dan Bongino, né? Esse cara, ele tinha um canal no YouTube também, ele fazia um podcast no YouTube, muito, muita gente assiste ele, ele tem muito conhecido. Agora ele tá no Rumble, tá? O Rumble é um dos programas mais, um dos podcasts mais assistidos no Rumble é o dele, né? E aí repara o que ele tem aqui, né? Primeiro ele tem uma coisa a mais, ele tem o verificado, né? Aí ele tem aqui notifications spike, não sei o que é isso. Search blacklist, ou seja, ele tava numa outra lista que impedia das pessoas procurarem pelo nome dele. Se procurar pelo nome dele, não achava ele no Twitter, né? O Instagram tem um mecanismo parecido. O Instagram, eu acho que é até mais rigoroso nesse negócio, tem um mecanismo que se você tiver marcado lá, tiver flagrado lá, ninguém acha você, a menos que digite o seu nome inteiro completo, né? Aí tem mais algumas informações aqui, que é um Twitter Blue verificado, múltiplas contas. Será que essa pessoa tem mais de uma conta no Twitter, né? Eles sabem disso? Como é que eles sabem disso, né? Bom, não sei. Enfim, ele foi banido pelo YouTube também, tá? Justamente por também reclamar coisas na época da pandemia. Muita gente foi banida. Bom, ele fala um outro caso aqui, ó, de Do Not Amplify. É uma outra blacklist em que tá o Charlie Kirk aqui, que é um conservador lá nos Estados Unidos, em que o que dá a entender nisso daqui é pra que os tweets dele não podem, não vão se expandir. Não vão, o pessoal que segue ele até vai ver, mas não vai botar pra outras pessoas, né? Enfim, repara como é que é cheio de travas desse tipo no Twitter, né? Agora, a questão é a seguinte, a gente já sabia que tinha esse tipo de coisa. A gente sabe que tem esse tipo de coisa até em outras plataformas também, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem esse tipo de coisa? Olha só, quer ver um caso meu aqui, de um vídeo meu? Aqui, ó, esse vídeo aqui é aquele meu vídeo sobre descobrindo por que o Lula precisou adiantar a diplomação, né? O vídeo tava subindo muito rápido no YouTube. É um dos vídeos mais assistidos meus, com 712 mil visualizações. Ele tava subindo muito rápido aqui, ó. Subiu no primeiro dia, aí aqui subiu no segundo dia, aí aqui é à noite, né? De noite diminuiu o aumento, aí no dia seguinte sobe de novo. Aí no terceiro dia, ele começou a subir muito também, igual nos dias anteriores. Ia voar esse vídeo, ia chegar a um milhão de views. Aí quando chegou aqui, ó, às 10h15 da manhã, dá pra ver direitinho, às 10h15, 10h14 da manhã, alguém mexeu alguma coisa aqui no algoritmo, repara como é que o aumento vinha assim, aí pum, aí estaciona. Aí parou. É impressionante isso. Alguém vira uma chave lá, te bota numa blacklist qualquer, algum petista lá do YouTube Brasil, olhou pro meu vídeo e não gostou, não tem nada de mais no meu vídeo, tá? Eu falo, eu deixo claro que é uma suposição, que ninguém sabe por que que o Lula tá adiantando a diplomação dele, e que a suposição é que ele precisaria de um papelzinho pra poder viajar pros Estados Unidos sem o risco de ser preso. Porque lá nos Estados Unidos eles têm, ainda tem processo correndo sobre a questão da Odebrecht. Então, pra um juiz americano emitir uma ordem de prisão pra ele, pouco custa. Ele não é presidente ainda, ele não tem posto diplomático nenhum, então ele pode ser preso, um cidadão brasileiro nos Estados Unidos. Então esse é o risco que o pessoal enxergou. A ponto que esse risco é tão grande que parece que o que eles fizeram foi cancelar a viagem do Lula pros Estados Unidos. Mas enfim, o ponto aqui é, repara como é que faz uma inflexão aqui. Aqui subia durante o dia, parava à noite. Subia durante o dia, parava à noite. Subia durante o dia, parava à noite. Começou a subir aqui no terceiro dia, parou do nada. No meio do dia, às 10 horas da manhã. Enfim. Bom, então a gente já sabia isso daqui, né? Só que aí, qual que é então a grande coisa aqui? A grande coisa é que ao contrário do que está dizendo aqui, a gente sabia que existia, mas o Twitter negava. O Twitter falava que, não, o Twitter consertou o shadow ban de republicanos prominentes, republicanos importantes e prometeram isso em 2018. Não, a gente consertou o shadow ban, não tem mais. Esse shadow ban que eles estão falando aqui é o shadow ban na busca. Por quê? Você começava a fazer a busca na caixa de busca do Twitter, o Twitter já te dá algumas sugestões, né? Então, se você entrar aqui e começar a botar aqui, Peter Turguniev, ele já começa a dar algumas sugestões aqui. Eu tenho um outro Twitter também, mas eu uso pouco esse. Enfim, ele te dá várias sugestões aqui. E aí, esses nomes dos republicanos não apareciam aqui nunca. Então, da mesma forma, você conseguia fazer a busca, mas você não conseguia ver aqui nessa auto-search, né? Então, eles falam que removeram isso aqui? Não. E, curiosamente, os democratas não eram também shadow ban nesse tipo, né? E, provavelmente, esse tipo de coisa aqui é justamente o que o pessoal fala aqui com search blacklist, né? Ou seja, a lista de não buscar, de não mostrar o nome da pessoa, né? Além disso, teve várias reportagens dizendo que não, que não existe shadow ban. Olha aqui, ó. Deixando claro a questão do shadow ban. Isso aqui é do próprio Twitter, uma reportagem em 2018, quando surgiu esse escândalo de que você buscava o nome de republicano, não aparecia. Aí, falou, não, não existe shadow ban, né? Nós não fazemos shadow ban. Ponto final. Não fazemos shadow ban. E aí, mas a pegadinha aqui é a seguinte. Ela explica aqui o que é shadow ban. Fazer o conteúdo de alguém totalmente não descoberto para qualquer outra pessoa que não seja a pessoa que postou aquele conteúdo. Então, repara o que eles fizeram aqui. Eles mudaram a definição de shadow ban, porque shadow ban não é só isso. Shadow ban é sempre que você aplica uma punição para as pessoas que elas não sabem que estão sendo punidas. Quando você tem um strike do YouTube, por exemplo, você recebe um e-mail, você entra no YouTube e aparece uma mensagem, ó, você está sofrendo um ataque desse tipo. Como que seria um shadow ban? Shadow ban é isso que aconteceu aqui. Nesse caso aqui, eu não recebi aviso nenhum, não recebi nada. Não falou, alguém lá mexeu, botou meu nome na... botou esse vídeo aqui numa blacklist. Espero que não tenha botado o canal, né? Botou esse vídeo aqui numa blacklist lá e aí não me falou nada, não me falou por quê, feriu alguma coisa das diretrizes do YouTube? Provavelmente não, né? Alguém que achou, não gostou, botou lá. Então, isso é shadow ban. Shadow ban é qualquer ação que a plataforma tome sobre uma conta na forma de punição, ou seja, diminuindo o alcance, diminuindo qualquer coisa, e não comunica isso para o usuário, não dá a possibilidade dele rever o Twitter, reclamar com alguém, fazer um processo ali, um processo de contraditório, né? Então, isso é shadow ban. Eles mudaram o conceito de shadow ban. Eles disseram que é quando você posta as coisas e ninguém mais no mundo vê o que você postou, só você mesmo vê o que você postou. Aí eles falaram, não é, isso a gente não faz. Aí é muito fácil, né? Você diz o que é o shadow ban, dá uma definição que não tem nada a ver, e você diz que não faz o shadow ban, mas não, eles fazem shadow ban. Essa é a grande novidade que a gente tem aqui, né? Tem muito democrata, muito pessoal da esquerda dizendo aqui, ai, que besteira, isso não quer dizer nada, isso aí no final das contas não muda nada, ah, isso já estava claro, nos termos do Twitter já fala que eles diminuem o alcance de tweets que eles consideram ruins e coisa e tal. Aí o pessoal explica, não, não está claro nada, eles diminuem o alcance de tweets, tweets, se você escrever um tweet que tem alguma coisa errada, uma mensagenzinha que tem alguma coisa, sei lá, um desaforo, um xingamento, alguma coisa assim, pelos termos do Twitter, eles podem reduzir o alcance daquele Twitter, daquele tweet, não da sua conta, de todos os tweets seus. Isso daqui é diferente, isso daqui não é o que está nos termos do Twitter, é justamente um ataque à sua conta, você passa a ser limitado, e pior, de forma obscura, é um shadow ban. você não é avisado que você foi limitado, não te explicam o porquê que você foi limitado, nem te dão uma possibilidade de você fazer um contraditório, dizer, não, olha só, peraí, você entendeu errado, coisa e tal. Enfim, é sim um escândalo isso daqui, uma coisa impressionante. E lógico, a pergunta seguinte que o pessoal fez foi justamente aqui no caso o Ian Miles Cheong, ele perguntou aqui, tem uma questão para o Elon Musk e para a Barry Wise, haviam políticos candidatos nos Estados Unidos e em outros lugares sujeitos a esse shadow banning? E o Elon Musk falou sim. E, é, os republicanos, evidentemente que eram os republicanos, a própria Barry Wise fala o seguinte, que em tese, mesmo quando eles aplicavam as regras do Twitter, tinha um desequilíbrio enorme, assim, as regras estavam lá, quando era republicano eles aplicavam as punições, quando era democrata não, quando era democrata não acontecia nada com a conta do cara, a conta do cara continuava lá direitinho, ou seja, claramente com tendência lá no Twitter, né? Eles ainda falam do caso aqui da Libs of TikTok, que é uma conta bem engraçada de seguir realmente, ela tem, ela posta uns vídeos engraçados de, é, é, professor LGBTQ e pessoas importantes nessa área, coisa e tal, e ela não fala nada, ela só bota o vídeo, a pessoa bota o vídeo no TikTok, né? Crente que tá arrebentando lá, ela bota o vídeo no Twitter, não muda nada, né? E, é, foi tantas vezes que tentaram derrubar a conta dela, que o empregado do Twitter derrubou a conta dela, que eles colocaram até um aviso aqui no painel dela, olha, não faz, não tome nenhuma ação sem avisar o CIPPS, que era a área do Twitter responsável por moderação, né? Então, é, realmente impressionante aqui como, como eles agiam, né? E o pessoal falando, não, que não tem, não tem shadowbank, agora tá provado que tem e que foi usado politicamente, a ponto de eu ficar preocupado com isso, cara, porque, o que que tá acontecendo, né? Tá se provando que o Twitter agiu criminosamente, pra alguém entrar com uma ação contra o Twitter exigindo indenização, pouco custa, e isso vai sair do bolso do Elon Musk, porque o Twitter, né, se for culpado, vai ter que bancar, vai ter que pagar essa indenização, é uma coisa preocupante isso daqui, eu não sei se essa forma como o Elon Musk tá soltando isso é a melhor forma, não, né? No final das contas, a gente fica, fica com esse receio. Eu espero que dê tudo bem no final. Obrigado, Elon Musk, pelo que você tá fazendo, tá expondo como é que funciona essas coisas de forma bastante clara, né? Mas, eu fico preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.